Sogra, pra mim, é que nem cerveja, só presta em cima da mesa e gelata. E eu, se eu fosse Deus, fazia a sogra nascer só com dois dentes. Um pra abrir a cerveja pro genro e o outro pra doer pra caramba. Tem nem o que gosta de sogra. Lá no Paraná, o senhor fundou uma cidade, botou o nome da cidade em homenagem à sogra dele. Cidade até conhecida, vocês já ouviram falar, tenho certeza. Cascavel. A sogra enche o saco. Um amigo falou pro outro assim, Zé, fala uma coisa ruim aí. Falou, minha sogra. Fale, não, de comer. Falou, a filha dela. E o cara morava no sítio, a sogra morava com ele. 20 anos a sogra enchendo o saco. Não parava de falar um minuto, sabe? Pra vocês terem uma ideia, ela ia na praia, voltava com a língua bronzeada. E aí E aí E aí E aí E aí